Olá, juros baixos, mais tempo para pagar. O Programa Nacional de Crédito Fundiário foi criado para ajudar agricultores familiares de baixa renda na hora da compra de um imóvel rural. A partir de abril deste ano, novas regras entram em vigor. Quem traz os detalhes para a gente é Ademar Almeida, secretário de Reordenamento Agrário do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, cara. Bom, quais são as novidades? O acesso ao crédito, ele fica mais fácil agora para os agricultores de baixa renda? O governo federal adotou um conjunto de medidas que visam aprimorar o programa como um instrumento para possibilitar, apoiar o fortalecimento da agricultura familiar. Então, o programa de crédito fundiário, ele agora vai passar a contar com três linhas de financiamento que têm um direcionamento bastante claro para segmentos da agricultura familiar em situação de pobreza. Então, a primeira linha é a linha de combate à pobreza rural. Então, é uma linha que vai ter uma taxa de juros bastante reduzida, só é 0,5% de taxa de juros ao ano, com prazo de 20 anos para pagar, que é direcionado para aquelas famílias que têm uma renda anual familiar de até R$ 9 mil e que estão inscritas no cadastro único do governo federal. A segunda linha de financiamento, ela é uma linha que dialoga com a estratégia de criar condições e estimular a juventude a ficar no campo. A gente sabe que esse é um dos grandes problemas hoje no campo brasileiro, que é a saída, o êxodo e, particularmente, o êxodo da juventude. Por falta de oportunidade, né? Justamente por falta de oportunidade. O jovem, ele sai porque, na verdade, ele vai procurar fora aquilo que ele não encontrou no campo. Então, com essa linha voltada para a juventude, a ideia é proporcionar ao jovem esse sonho que ele iria buscar num outro lugar. Então, a taxa de juros vai ser de 1%, então, também é uma taxa de juros bastante pequena e é voltada para todo o agricultor ou agricultora que tenha até 29 anos de idade. E a terceira faixa de financiamento são aqueles agricultores, numa situação de pobreza, um pouco mais estruturados, com uma faixa de renda anual de até 15 mil reais, que vão ter uma taxa de juros de 2%. Então, nas três linhas de financiamento, os rebatimentos são bastante grandes, eles podem chegar até 50%, o prazo de financiamento é de 20 mil reais, de forma que a gente acredita hoje que nós construímos, estruturamos uma linha de financiamento ainda mais adequada e focalizada para apoiar a agricultura familiar. E quantas famílias, quantas pessoas devem ser beneficiadas, qual é a previsão? Olha, a expectativa para o ano de 2013, esse foi um compromisso assumido num seminário que nós acabamos de realizar com a participação dos movimentos sociais, movimento sindical, governos estaduais e a gente estabeleceu uma meta de atender a 10 mil famílias esse ano. Esse segmento estava de fora das políticas do governo? Na verdade, ele já vinha sendo atendido, porque o Programa Nacional de Crédito Fundiário é um programa de 2003, ele vem sendo constantemente aprimorado, é um processo de participação, de avaliação constante, inclusive com a contratação de avaliações externas, né? As universidades pesquisam e avaliam os impactos do programa, então ele vem sendo aprimorado ao longo desse tempo. Então, já foram atendidos pelo Programa de Crédito Fundiário mais de 90 mil famílias. Se somadas todas as famílias atendidas com recursos do fundo de terras, então isso começa antes de 2003, é o universo de 130 mil famílias, né? Então, agora nós passamos por uma nova etapa de uma nova reformulação no programa e a gente acredita que agora com a taxa de juros, de fato, a gente está conseguindo dialogar com a realidade econômica, inclusive, que a gente encontra no país. E qual é o teto, né, para se pegar emprestado, né? Qual é a quantia máxima? Hoje, os financiamentos, eles chegam até 80 mil reais. E esse valor, ele começa a ser pago quando? Qual é a carência para começar a pagar? Ele, o plano de financiamento, ele hoje, ele está bastante alongado, são 20 anos o prazo de pagamento. Mas a primeira prestação... Os três primeiros anos são dedicados, são tão disponíveis para a família estruturar a propriedade, se instalar, realizar as benfeitorias, porque isso é importante. O programa, ele não financia só a compra do imóvel, né? Ele financia também a construção da casa, a instalação de energia, a fornecimento de água, a implantação do projeto produtivo, compra de animais, quer dizer, a estruturação da propriedade para que ela possa gerar renda para essa família. Porque é esse o objetivo do crédito fundiário, ampliar a base da agricultura familiar, fortalecer a agricultura familiar, portanto, fortalecer a produção de alimentos de qualidade no nosso país. Então, esse é o desenho que a gente tem. Então, os primeiros três anos são dedicados à estruturação da propriedade. Então, em 20 anos, ele vai pagar a primeira parcela ao final dos 36 primeiros meses. Então, é tempo suficiente, por exemplo, para o agricultor se organizar, pagar a dívida, ter lucro e ainda, quem sabe, investir na propriedade. Esses 20 anos, vocês calculam que é suficiente? Esse é o objetivo. Bom, além, não adianta a gente facilitar o acesso ao crédito, dar melhores condições de pagamento, se o agricultor não tem conhecimento, não tem know-how, não sabe gerenciar a sua própria propriedade. Então, por isso, é importante ter assistência técnica. Isso continua agora com os novos contratos? Olha, nos novos contratos agora, esse elemento, que é o elemento do conhecimento, ele foi ainda mais fortalecido. Então, hoje, as famílias que se beneficiarem do crédito fundiário, eles vão ter um prazo de assessoramento técnico financiado pelo programa de até cinco anos. O valor, a remuneração por essa prestação de serviço também foi aumentado. Porque nós precisamos atrair, para prestar o serviço a esses agricultores e agricultoras, o que a gente tem de melhor disponível de entidades, de organizações. E isso custa, né? Isso tem um custo. Que atua no setor. E para isso, para você ter um bom trabalho, uma boa estrutura, o trabalho tem que ser devidamente remunerado. Então, esse foco na estratégia de sustentabilidade do programa de crédito fundiário, ele hoje é muito claro. E quem é que presta esse serviço nessa assistência técnica e extensão rural? Olha, hoje nós temos uma rede de mais de 200 entidades, organizações que prestam esse serviço. Então, aí está incluído toda a rede Amater, todas as empresas estaduais de assessoramento técnico e extensão rural. Então, aí uma rede de organizações, de organizações não governamentais com expertise comprovada na prestação de serviço. Então, para prestar assessoramento técnico para os beneficiários do crédito fundiário, a entidade, a organização, ela tem que estar credenciada junto a um sistema do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que monitora a qualidade do serviço dessas organizações. Então, essa rede que presta serviço e que o beneficiário escolhe, quem que ele gostaria que prestasse o assessoramento técnico para ele. Porque aí, inclusive, entram elementos daquilo que é aptidão e é o sonho do agricultor. E o crédito fundiário, ele tem esse elemento. Quem escolhe a propriedade é o beneficiário, não é o governo. Quem diz o que é que vai ser produzido é o beneficiário, não é assessoramento técnico. Então, portanto, e mesmo porque quem é responsável pelo pagamento do financiamento é o agricultor, não é nem o governo, nem o assistente técnico. O nosso papel qual é? É apoiar o agricultor. É transferir o conhecimento, é ajudar na elaboração das propostas, ajudar na identificação e acesso aos canais de comercialização. Então, esse é o nosso papel. Então, o beneficiário, ele é que vai escolher a organização que melhor lhe convém para prestar esse serviço de assessoramento técnico. Se é uma organização, por exemplo, mais focada na área de manejo ambiental e nós temos projetos no crédito fundiário que são premiados por essa prática, né? Então, ele vai procurar uma organização que tem maior expertise nessa área e assim por diante. Bom, secretário, a gente está falando de juros mais baixos e mais prazos para pagar para novos contratos, né? Mas e quem já tem contrato? Como é que fica? Também vai ser beneficiado de alguma forma? Isso também. Nós, o benefício, a reestruturação do programa vem para todo mundo e já está valendo a partir de 2, do dia 2 de janeiro. Todos os contratos do crédito fundiário que estavam adimplentes no dia 31 de dezembro de 2012, automaticamente vão ter a sua taxa de juros reduzida para 2%. Então, é uma redução bastante significativa. As taxas de juros chegavam a 5% no crédito fundiário, a 10% no Banco da Terra. Serão todas reduzidas para 2% e a redução é automática. O beneficiário, ele não precisa se preocupar, no momento que ele for pagar a prestação dele, ele vai ser beneficiado com o cálculo já levando em consideração a nova taxa de juros. Os rebatimentos, eles vão ser mantidos no caso dos contratos do crédito fundiário e aumentados no caso dos contratos do Banco da Terra e que também passam a vigorar na faixa aí até 50%. Agora, aqueles contratos que estavam inadimplentes no dia 31 de dezembro de 2012, eles vão poder renegociar suas dívidas. E aí foi um exercício intenso de um debate muito participativo com a contribuição dos nossos parceiros, das organizações sociais, da CONTAG, da FETRAF, do MPA, da Pastoral da Juventude Rural, o Ministério da Fazenda, nós do MDA. Por 60 dias, a gente se debruçou para fazer uma avaliação do programa e para construir medidas que tivessem como foco, não a dívida, mas atacar o problema real dos projetos endividados, que é a falta de capacidade de gerar renda. Então, nós criamos um conjunto de ações focadas no assessoramento técnico, em novos investimentos para recuperar a estrutura produtiva e social dos assentamentos e também, claro, a recuperação da condição cadastral, que é a renegociação da dívida. Em que condição? Em uma condição que seja viável para o agricultor suportar. Então, os prazos vão ser alongados, ele para cada parcela inadimplente, o prazo de financiamento vai poder ser alongado por um ano, sem limite de tempo e as taxas de juros vão ser reduzidas também para 2%. Então, dessa forma, esse agricultor vai ter a propriedade dele recuperada e ele vai ter uma condição com a renda que ele vai gerar de pagar a prestação e, claro, sobrar recursos para que ele possa financiar o seu projeto de vida. Secretário, o agricultor familiar que está interessado, que se encaixa nesses exemplos que o senhor acabou de citar, o que ele deve fazer para ter acesso a esse crédito, para ter acesso a renegociar o seu contrato? Qual é o passo a passo? Olha, o primeiro passo fundamental, até 28 de março, agora de 2013, o agricultor deve se dirigir à agência bancária, aonde ele assinou o contrato dele e assinar um documento assumindo compromisso, declarando a intenção de renegociar o seu contrato. A partir desse momento, ele vai receber toda a orientação do agente financeiro, a documentação que ele vai complementar, que ele vai precisar apresentar no ato da assinatura do novo contrato e vai ser dado o andamento, então, a renegociação da dívida dele. Agora, é importante, isso não pode haver falha nisso, até 28 de março, se dirigir ao agente financeiro e fazer a adesão, como a gente está chamando, ao processo de renegociação. Secretário, o que a agricultura familiar representa hoje para a nossa economia? É um segmento importante? Tem um peso importante? Olha, em 2008, nós tivemos um episódio na economia mundial, na economia brasileira, portanto, que foi bastante evidenciador da importância de se ter uma estratégia de uma agricultura familiar forte. A agricultura familiar, ela tem aptidão para a produção de alimentos e daqueles alimentos que fazem parte do cardápio do brasileiro no cotidiano. Então, num momento de crise, num momento de inflação, a produção de alimentos acaba tendo um papel bastante importante. A agricultura familiar, ela produz 70% daquilo que vai para o prato do brasileiro e só aí está dada a importância da agricultura familiar na nossa economia, no nosso projeto de desenvolvimento do Brasil com inclusão social. Não adianta eu fazer todo um processo de geração de empregos que vem sendo bem sucedido, de desenvolvimento, de inclusão, se depois eu chego no momento de comprar a minha alimentação ou falta, ou ele está num preço muito caro. Então, essa está aí a estratégia, o valor estratégico da agricultura familiar, que agrega na sua forma de trabalho uma relação amigável com o meio ambiente. Então, o agricultor familiar, ele não só produz na propriedade, ele vive na propriedade, ele cria os filhos na propriedade. Então, é um olhar diferente que ele tem, né? Portanto, ele cuida do rio, ele cuida daquele ambiente, porque aquele ambiente é o lugar de moradia dele. Então, essa relação mais amigável com uma produção mais diversificada, ela é mais amigável com o meio ambiente, ela produz alimentos, ela gera ocupações, 70% das ocupações do campo brasileiro estão na agricultura familiar. Então, é essa a importância. É por isso que o governo federal, quando desenvolve um programa e aprimora um programa como este do crédito fundiário, ele está apontando na direção de superação da extrema pobreza, articulado com o processo de inclusão produtiva e geração de alimentos, buscando a soberania alimentar. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Obrigado, Carla. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.